Inscrições abertas para a sexta prova de produção de leite a pasto no Distrito Federal. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural, Programa Paracatu Rural. Notícias da Pecuária Estão abertas as inscrições para a sexta edição da prova zootécnica, onde criadores de novilhas Girleiteiro, Sindy e Cruzamentos têm a oportunidade de participar da prova brasileira de produção de leite a pasto do Zebu Leiteiro no Centro de Tecnologias para Raças Zebuínas Leiteiras, CTZL, da Embrapa Cerrados, no Distrito Federal. O evento busca o melhoramento genético das raças zebuínas de aptidão leiteira com identificação de matrizes dentro de grupos contemporâneos de cada raça com potencial genético para a produção de leite a pasto nas condições de cerrado do Brasil Central. Coordenada pela Embrapa Cerrados e pela Associação de Criadores de Zebu do Planalto, a CZP, a prova será realizada no CTZL, localizado na rodovia DF 180, quilômetro 64. Durante 305 dias de lactação em pasto rotacionado com suplementação, os animais são avaliados quanto à produção de leite, reprodução, idade ao parto, qualidade do leite, persistência de lactação e avaliação morfológica. A prova tem duração de 12 meses, sendo 2 meses de aptidão e 10 meses de avaliação, ou melhor dizendo, 2 meses de adaptação e 10 meses de avaliação. A entrada dos animais acontece de 1º a 5 de dezembro deste ano. As novilhas deverão parir no período de 9 de janeiro até 28 de fevereiro do próximo ano. Para isso, elas devem ter sido inseminadas ou cobertas entre 20 de março e 24 de abril deste ano 2020. São oferecidas 25 vagas para novilhas da raça girleiteiro, 12 vagas para novilhas da raça cinde, 6 para novilhas de cada cruzamento, que serão preenchidas de acordo com a ordem de chegada das inscrições. Cada criador pode inscrever até 2 animais de cada raça, podendo inscrever uma terceira novilha, caso as vagas não sejam totalmente preenchidas. As inscrições dos animais são realizadas na Associação de Criadores de Zebu do Planalto até a data de entrada dos animais, pelo e-mail a czp.df.ruol.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 6135064063 ou ainda 6133860025. Mais detalhes você pode conferir no site da Embrapa. É isso aí! E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal, também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado!